As vezes antes quero morrer E as vezes me causa tanta dor E me sinto estranho E tudo corre tão mal Queria ser mais forte Mas o meu coração sempre me volta a enganar As vezes só me serve a vida Crendo que um dia tudo irá Há tréguas que o tempo me brinda Quase que ele riria Mas nada mais Talvez pensei que com os anos A vida me iria mudando E agora a minha ferida E ao tentar cobrar ele me magoa tanto Onde irei, onde irei Quando não haja paixão Como algo possui Onde irei, onde irei Quando não haja um canto Para poder te amar Onde irei, onde irei Quando se baixa a porta do teu anel Onde irei, onde irei Onde irei, onde irei Quando se baixa as luzes no teu olhar Onde irei, onde irei, onde irei As vezes só me serve a vida E dou graças de tudo E me deixo levar E às vezes que te sinto tanto Que até me dói Por querer te amar E então se espia Arranco os pedaços De branco para não sonho Onde irei, onde irei E agora eu choro E agora me afondo E agora me tiro pelos pares E agora me queimo E agora morro Não posso mais Não quero ser E agora choro E agora me afogo E agora rando Do mar vejo os meus olhos E agora não quero Eu já não posso Deixar-me ir Deixar-me ir Onde irei, onde irei 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 Quando não há paixão Quando a sonhar Onde irei, onde irei Quando não haja um canto Pra poder te amar Onde irei, onde irei Quando o centro Fecha a porta Onde irei, onde irei Onde irei, onde irei Onde irei, onde irei 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 Legenda por Sônia Ruberti